Só um parente pode doar um fígado para um transplante intervivos? Não, qualquer pessoa pode doar o fígado desde que tenha o mesmo tipo sanguíneo e tenha um peso altura compatível. Então esses são os candidatos que podem ser avaliados. É óbvio que se tiver alguma doença no fígado, se tiver alguma doença sistêmica grave, foi hipertenso muito grave, diabético muito grave, não pode doar o fígado, porque também o risco de fazer a cirurgia da doação aumenta muito. Então nós selecionamos também em função da preservação da saúde, porque a cirurgia é uma cirurgia grande. Outra coisa é que nós temos depois que os exames estão feitos, ver se a anatomia é compatível. Então é tipo sanguíneo, peso compatível e depois tem que ter uma anatomia compatível, que nós chamamos de favorável. Então todos esses exames são feitos, hoje existem exames de imagem que são muito bons e com uma tomografia hoje ou com uma ressonância magnética, nós podemos saber perfeitamente quais são os doadores e podemos ter um estudo anatômico perfeito de todo o fígado e então nós vamos transplantar com uma certeza absoluta. O que há 20 anos a gente ia mais ou menos, agora não. Hoje nós temos com esses exames uma certeza absoluta de que vai ser uma cirurgia boa e com toda a segurança. Mas não devemos esquecer sempre que se quiser ser doador, a prevenção é tudo.